Galera, antes de começar o Tonimeca Vali, eu vou dar uma dica pra quem é de oficina, pra quem é preocupado em fazer funilaria e trocar peça soldada e já quer até muitas vezes fazer o cliente assinar que ele tá ciente que o carro dele não vai ser aprovado numa cautelar. Você tá passando um medo desnecessário e você tá pensando em fazer alguma coisa completamente desnecessária. Sabia que a vistoria cautelar não serve pra analisar serviço? Não sabia, né? Tem muita coisa que você não sabe da vistoria cautelar. Pensando nisso, a Associação de Oficinas do Brasil tá oferecendo um treinamento que vai acontecer aqui na estrutura da Tonimec num sábado, dia 15 do 4, das 8 da manhã às 3 da tarde e esse treinamento é completamente gratuito pra quem é associado. Pra quem não é, tem um custo de R$ 99,00, mas vale muito a pena pra vocês entenderem como funciona o sistema de vistoria cautelar e não se preocuparem, porque a oficina não pode ser processada porque um carro foi reprovado na cautelar. Mas várias dicas e informações valiosas eu dou nesse treinamento. Então, garanta sua vaga. O link tá aqui na descrição do vídeo. As vagas, infelizmente, são limitadas, mas eu falo pra vocês. Vale muito a pena você investir o seu tempo pra ir atrás dessa informação. Muitos mitos serão quebrados aqui nesse treinamento. Espero vocês. Fala, galera! Vocês vão assistir agora um spoiler do que aconteceu na live dessa semana ou da semana passada, mas se você quiser ver o conteúdo completo, dá uma olhada no link aqui embaixo da descrição ou também comece a seguir a Tonimec no outro canal, o canal de cortes do podcast da Tonimec, que tá aqui embaixo. Já tem, inclusive, lá uma playlist completa pra você acompanhar tudo o que aconteceu nesse podcast e em vários outros também. Não deixa de seguir a gente lá no outro canal. Curte o vídeo aí e manda ver nos comentários. E, ó, manda ver naquele like também pra gente. E existe uma padronização da vistoria? Por exemplo, quando as pessoas... Deve ter mais do que uma empresa que faz esse tipo de treinamento. Mas existe um padrão? Quando o carro entra, você tem que medir a espessura de pintura. Se deu acima de 300 micros, é uma repintura. Você tem que analisar os pontos de entrada de porta, tira esse guarnição, não tira. Existe um manual. Porque se a gente tá falando que o profissional, muitas vezes ele se capacita em uma empresa onde ele não tem um tempo hábil pra adquirir experiência, existe um manual pra pessoa seguir? Ó, eu tenho que... Não adianta eu ver se a lateral foi trocada ou não se eu não tirar a borracha de entrada de porta. Vamos lá. Cada empresa segue um padrão, né? Normalmente as empresas têm os aplicativos de cada uma. Escolhe como quiser. E a partir dali, o vistoriador tem o início e o fim. É um checklist que ele vai preenchendo? É um checklist. Ele vai seguir o padrão daquela vistoria. Ele vai partir ali à frente do carro. E aí ele vai seguindo toda uma rotina que já tem dentro do aplicativo. A partir dali, essas peças estão sendo fotografadas. Estão guardadas em arquivos. Até pra se tiver alguma reclamação à frente, a gente consegue mostrar. E a partir dali é que ela começa a ser formada. As empresas maiores têm mesas de análise pra que possa ser analisado alguma coisa. Em relação à foto? Também. Também. Elas trabalham mais com essa análise baseada na autenticidade, tá? A gente tá falando mais de numeração de motores. Tá bom. Então, dentro da foto você consegue ter uma... Total. Assim, de... Vamos lá. De padronagem, a gente consegue eliminar 90% da dúvida olhando. Agora, claro, quando a gente tá trabalhando com um afundamento ali da numeração, que às vezes você não consegue perceber na foto... Pelo ângulo e tudo. Ou alguma outra coisa que só o olho vai conseguir ver, não dá. Mas 90% dá pra ter uma pessoa mais experiente numa mesa, com uma tela, tá olhando. Por exemplo... O que o perito lá tá fazendo. Por exemplo, vamos falar da estrutura que tá mais voltado pra cá. Se por acaso ele tiver uma dúvida... Tipo, todo mundo sabe. A gente pega... Vamos falar da marca aqui. A gente pega um sandero. É bem grosseiro a calafetação dele. Se você olhar a parte traseira ali, se você bate o olho e você é um vistoriador inexperiente, você fala... Pô, esse carro tá inteiro trocado. Ah, painel traseiro. E assim vai. E não. Depois você vai entender que aquilo é original. Então, até pra um vistoriador inexperiente, ele pode consultar uma pessoa mais preparada na empresa, mandar as fotos e falar... Pô, tô em dúvida. Esse ponto de solda é original? Essa calafetação é original? O que você acha? Então, dá pra ajudar também estruturalmente com uma pessoa mais experiente. A partir daí é que começa a formar esse início e fim. Então, a gente tem todas as... Ele tem que passar por todas as peças. Ele tem que passar pela... Vamos lá. Ele começa aqui. Alma do para-choque. Painel frontal. suportes de longarina, suportes de radiador. Ele vem em toda essa estrutura aqui, frente. Depois ele migra pro interno aqui dos paralamas. Então, é um aplicativo que vai dando pra ele... O passo a passo. O passo a passo. E aí, é uma maneira de tentar não falhar em nenhuma das peças. Ah, até não esquecer uma peça, né? Porque quando você tava verificando um carro todo... Quando eu fazia com o Fernando, eu não tinha um manual, né? Eu ia e levantava o carro e ia rodar... Ah, se eu comecei pela frente, eu vou rodar a lateral toda pra eu não me perder. Então, isso facilita a vida de quem tá fazendo. Aí, eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui. Quando a gente tá lidando com alguns carros que não sai a borracha, ou pra sair vai romper... Vai rasgar a borracha. A gente tá falando de touro, de jipe, de jeta, tem polo... Tem muito carro que tem muita dificuldade. Quem deve tá vendo, deve tá falando... Pô, já rasguei uma borracha de um polo. Acontece de rasgar de um polo. Vai pegar um Porsche 90 e pouco e vai fazer uma vistoria. Vai sair na mão a borracha. E aí, a gente faz o que com o vistoriador? O vistoriador indica pra que ele... Não remova. Messa as peças... Messa... Com o aparelhinho de medição. A pintura. Eu ia falar isso. Uma ferramenta que ajuda muito as pessoas, até as leigas, em querer saber se o carro foi reparado ou não. Compre um aparelhinho, se você quer esse cara curioso. Chama micrômetro. É isso aí. É que tem micrômetro de outras finalidades, né? Tem o micrômetro de pintura. Tem aí no Mercado Livre que custa... Mercado Livre, medição de espessura. Duzentas e poucos reais, custa cento e poucos reais. Então, o que que o dono diz, se tiver algum vistoriador, dono de CV vendo? Ele precisa entender que carros populares trabalham com micras menores. A gente tava trabalhando aí falando de cento e oitenta, duzentas, porque o tratamento de pintura é mais fino, é mais leve. Quando a gente parte pra carros premium, já parte pra duzentos e cinquenta, as peças tem pintura e verniz mais grosso. E assim vai. Até trezentos, ali a gente fala que... Vamos lá, até duzentos e cinquenta, a gente tá falando de carro premium sem repintura. Quando a gente parte pra trezentos, a gente tá começando a falar que é a repintura naquela peça. E acima de trezentos e cinquenta, quatrocentos, a gente tá falando de micras aqui, a gente entende que amassa na região. Só que entenda, uma cautelar, peças móveis como portas e capô, não entram na parte estrutural. Então, eu tô querendo dizer o quê? Aquele vistoriador que não tirou a borracha, pra que ele cheque a coluna com esse aparelho. Sim. E aí ele não corre o risco de romper uma borracha. Ele pode, de repente, tá pensando, pô, mas como é que eu vou ver o pontinho de sol do original? Se você conseguir, sem rasgar a borracha, que é o que a gente faz, só... Só soltar um pouquinho ela, pra dar uma olhadinha no ponto de solda, beleza. Mas se você mediu as colunas e não tem nenhuma repintura e nenhuma amassa, a chance é mínima de ter um reparo ali. Então, fica bem clara essa informação, quando você fala de peças estruturais. Sim. Se existir um reparo, um dano numa porta, num capô, numa tampa traseira, isso não vai ter um apontamento na parte estrutural do carro. Não vai, mas entendo uma coisa. Ela vem de caráter informativo, mas não geraria uma reprova, por exemplo. É, entendo uma coisa. Não merece nenhum tipo de apontamento estrutural no veículo. É. Salvo as empresas que hoje em dia vendem os pacotes de medições de espessura, tá? Normalmente são perícias com um pacote à parte. Sim. O comprador daquela cautelar, ele quer saber se houve alguma repintura na porta. Aí é um pacote vendido à parte. Então, a vistoria cautelar, ela analisa toda a estrutura do carro, toda a parte estrutural. Então, a gente vai falar de peça parafusada ou ele está tirando fora? Está tirando tampa, capô, paralama e portas? É, a gente tira fora, é... Claro que quando a gente começa a ver os parafusos fora de posição, os parafusos com marca de ralado, tudo aquilo ali gera que a gente tenha mais atenção no que está tendo visto. Pode gerar uma dúvida, mas ele também não quer dizer que foi feito algum tipo de reparo. Não, a gente... Porque é uma porta desalinhada, eu preciso soltar parafusos de dobradiça para alinhar ela. Com certeza. Vamos falar que se a gente encontrar a troca de um painel frontal, de um foco, ou a gente está falando de uma alma de para-choque de um carro que é por parafuso, no máximo a gente vai observar troca da peça por meio de parafuso. Tá. No máximo uma observação, para que o cliente tenha só aquele conhecimento, mas não vai nem para amarelo, nem muito menos para vermelho. No máximo uma observação. Entendi. Agora uma outra coisa que daí já envolve até talvez o que eu tenha dito, que eu estou até com a notificação que eu recebi da Sopave, e eu coloquei uma informação que me foi passada até por uma empresa de vistoria, que não vou citar aqui também qual é, porque eu fui pelo meu conhecimento e liguei para algumas empresas para tirar dúvida. A vistoria cautelar, fica registrada em algum sistema do Detran? Cautelar? É. Não. Nenhuma informação fica registrada. Ele é um produto privado, né? Mas ela fica registrada em outras empresas que fazem o cautelar? Ele fica registrado na empresa que realizou o serviço. Sei lá. Vamos falar de uma empresa... É que eu não vou falar um nome. Não, eu não vou falar um nome. Uma outra empresa não tem acesso, por exemplo, a minha empresa não tem acesso a uma vistoria realizada pela empresa do Michel. Tá bom, mas a sua empresa tem quantas unidades? 80. Então, as 80 ficam sabendo. Usam o mesmo sistema que vai estar lá constando nesse... Qual que é o nome mesmo? Plena Visão, Vistoria Veicular. Plena Visão. Se eu for na Plena Visão de São Paulo, na de Ribeirão Preto, o sistema vai ter ligado de informação. Se eu jogar aquela placa para consulta ou para realizar um novo serviço, vai me trazer a informação de que já foi realizada uma vistoria veicular em alguma unidade da Plena Visão. O Detran não tem nada a ver. Mas não fica disponível o lá. O Detran não tem nada a ver com isso. A Vistoria para consulta. Então, olha lá, pessoal. O Detran não tem nada a ver com vistoria catelástica. Foi batido, se não foi... O que ele vê é a vistoria de transferência, a conformidade de número de motor, de chassi... Regularização de documentos. Tá respondendo bem, Marcelo. Beleza? Não, eu quero deixar isso realmente bem claro, porque muita gente tem dúvida, questiona, não entende. E gerou uma confusão tremenda isso, Marcelo. Exatamente, eu quero tirar essa confusão da galera, entendeu? Laude de transferência tem uma finalidade. Esse nome foi utilizado, mas hoje a nomenclatura correta é a Vistoria da Identificação Veicular. A finalidade é regularização de documentos. Para N quesitos, o carro vai estar apto ou não à circulação em trânsito. Ponto final. Detran, órgão de trânsito. Vistoria cautelar. Princípio dela, análise de itens estruturais e procedência. Ponto final, caráter informativo, privado e comercial. Qual que é a diferença? Salva esse teco aí, viu? Faz esse recorte aí da Fabiana, beleza? Fernando do Tele, só de casa. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Esse só foi um cortezinho pequeno do que aconteceu na live dessa semana ou da outra semana. Mas se você quiser ver o conteúdo completo, não deixa de seguir a gente lá no outro canal, o canal de cortes do podcast da Tonimec, que está aqui embaixo na descrição. Inclusive, lá também já tem uma playlist completa do que aconteceu nesse podcast e em outro que vocês queiram assistir. Dá uma olhada lá e se inscreve no outro canal. Até o próximo vídeo. Espero vocês. Tchau.